Repete comigo, passado não volta, futuro não temos, e o hoje não acabou, bem forte. Ame mais, abrace mais, agora olha pra quem tá do seu lado e dá um abração nele aí, faz favor. Você que tá em casa, abraça quem tá juntinho com você aí no sofá, isso, abraça ele, ele precisa, o mundo precisa, o mundo precisa. Isso. Se você sabe, e se você quiser, pode ficar abraçadinho, ou então pega na mão de quem tá aí com você e canta. Essa é uma canção de amor, veja onde está o seu coração, coloque-o na palma da mão, é preciso ofertar o amor mais sincero. O amor mais sincero, o sorriso mais puro, e o olhar? E o olhar mais fraterno, o mundo precisa, o mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, passado não volta, futuro não temos, e o hoje não acabou, por isso, abrace mais, abrace mais. Pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, fale mais, ouça mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. A vida é curta, não é? É ou não é? O mundo precisa de amor ou não precisa? Precisa ou não precisa? Então tá, canta com toda a sua força agora. O mundo precisa, vai. O mundo precisa saber a verdade. O passado não volta, passado não volta, futuro não tem, e o hoje não volta, levanta a mão dele lá em cima e canta! Por isso, abrace mais, abrace mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Vale, vale, vale mais, ouça mais, ouça mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Por isso, abrace mais, abrace mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Vá respirar, vá, fale, ouça mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Só vocês agora, estremece mais, só vocês agora, estremece esse lugar, canta, vai! Por isso, abrace mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Galera do santuário, por isso, abrace mais, ouça mais, ouça mais, ouça mais. Essa é uma canção de amor. Galera do santuário, por isso, abrace mais, ouça mais, ouça mais, ouça mais.